Valeu, valeu minha consagrada, valeu, valeu meu consagrado, mais uma vez aqui com uma graça de Deus ao seu lado, hein? O nosso esquenta do boróscopo desta segunda-feira, dia treze de novembro, dia mundial da gentileza, dia mundial do mal humor, vê se pode, dia de São Diogo de Alcalá, tô esperando o seu like, tô esperando o seu comentário, hein? Clica no sininho e compartilha o nosso horóscopo com a sua galera, né? Aniversariante famosa, a Sônia Bride, jornalista, escritora, repórter, faz sessenta anos de vida, né? A Mari Inês, alô Mari Inês, gostaria de saber meu ascendente, por favor, sou do dia quatro de julho de setenta e três, não tenho sorte no amor. Mari Inês, pra levantar o ascendente, minha querida, eu preciso também da cidade e do horário em que você nasceu, hein? E é difícil encontrar uma canceriana que reclame de sorte no amor, mas sempre acontece, né? Então segura aí, que nos próximos dias, logo após o signo de peixes, eu vou passar uma simpatia para mudar a sua sorte no amor, né? A Odete Alves, o que é sonhar que tá andando no cemitério, não consigo achar a saída. Olha, andar em cemitério, né? Significa que você quer deixar algo para trás, seguir em frente, quer esquecer de alguma coisa, pode indicar também sentimentos de perda, saudade de pessoa querida. Esse sonho também, Odete, indica que você precisa se libertar, né? Desapegar de algo que está atrapalhando a sua vida. Pode ser uma pessoa, objeto, algum plano ou algum sonho, tá bom? E o Carlos, bom Jesus, hein? Meus sonhos são muitos confusos, João, porque o sonho que estou no meio de peixes voadores. Olha só, hein? Olha, ô Carlos, os peixes são símbolo de fecundidade e procriação, né? Tem também um aspecto sexual aí. Quando estão fora do seu meio, quando estão fora da água, simbolizam queda de energia de uma pessoa, mas também podem ser símbolo de sabedoria. Esse sonho pode indicar ainda que você é uma pessoa corajosa e destemida. Não teme obstáculos por maiores e complicados que eles sejam, tá bom? Aparecida Marques me pede uma oração para ajudá-la a tirar a aflição do seu coração. Semana de horóscopo complicada para câncer. Ô Aparecida, vou ficar devendo pra você, mas nos próximos dias eu indico uma oração pra você, tá legal? E a Thelma Silva, hein? Uma simpatia, João, bem, mamãe passou açúcar em mim para eu chegar nesses homens. Ha, ha, ha. Valeu, Thelma. Aguarde aí que eu vou passar também uma simpatia pra você, tá? E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Alô bebê, alô papai, vem, que vem com o João Bidu para conferir o seu horóscopo desta segunda-feira, dia treze de novembro. Hoje temos lua nova no pedaço, né? Às seis horas e vinte e sete minutos no signo de escorpião. A Vera Lúcia pede simpatia para ter boa saúde. Valeu, Verinha. Logo após o signo de peixes, eu passo a simpatia pra você, tá bom? E eu sempre desejo pra você que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e harmonia. Áries, o dia começa com novidades da lua, né? Que vai dar um grande grau nos seus interesses materiais. Tem tudo para faturar, hein? Mas não vale sair gastando o que nem recebeu. No trabalho, saiba agir no momento certo. E no amor, os astros prometem momentos quentíssimos. Cor é branco, palpites oito cinquenta e um cinquenta e três. Touro. Touro, a lua anuncia o início de semana perfeito para as suas relações pessoais e profissionais. O dia tá ideal para somar forças e o melhor é que você pode incrementar as suas finanças. No amor, dia será dos melhores na cama e também fora dela, né? A cor é rosa, palpites vinte e três, quarenta e dois e quarenta. Gêmeos, gêmeos, a semana começa com a mão amiga dos astros que vão te dar energia extra para realizar os seus desejos. Seu lado dinâmico tá turbinado e os resultados serão pra lá de satisfatórios, principalmente no trabalho. O amor pode ficar de escanteio durante o dia, mas à noite o clima esquenta, hein? A cor é verde claro. Palpites trinta e oito, vinte e vinte e cinco. Câncer. Câncer, quer notícia boa? Olha, hoje o cenário astral tá todo trabalhado na maravilhosidade. A sorte vai estar com você, o dinheiro deve chegar antes do que imagina e as oportunidades de sucesso são cristalinas no trabalho. E o amor não fica para trás, hein? A cor é violeta. Palpites quarenta e dois, cinquenta e um e quinze. Leão. Leão, os astros deixam seu foco nos assuntos de família, mas nem por isso os seus interesses vão ficar de lado, hein? Vai dar o seu melhor nas tarefas e agilizar bem as coisas. Vai querer bem mais do amor e um clima de cumplicidade e harmonia deve reinar. A cor é cereja, palpites quarenta e seis, cinquenta e quatro e dez. Virgem. Virgem, logo após o signo de peixes, a simpatia para ter boa saúde. Olha aí, virgem, a lua soma energias com o sol e distribui boas energias que vão influenciar os seus relacionamentos. Vai ser fácil interagir com os outros e deve mandar muito bem nas conversas com colegas, chefes ou clientes. O amor fica protegido e a sintonia vai ficar mais forte. Cor laranja, palpites doze, dez e quarenta e seis. E vamos em frente com o nosso horóscopo do dia. Lembrando que o nosso grande guia dos sonhos você pode comprar no mercado livre também, valeu? Libra. Libra, lua, sol e Marte enviam vibes poderosas para os seus interesses materiais e também para suas finanças. A sua determinação vai fazer maravilhas, Libra. Nas relações, é melhor segurar o sentimento de posse e a vontade de mandar, hein? E o amor promete fortes emoções, principalmente à noite. A cor é rosa. Palpites dezoito, dois e quarenta e cinco. Escorpião. Escorpião, logo após o signo de peixe, simpatia para ter boa saúde. Segundou, hein? Segundou com a estrela da sorte colada em você e pode ter um dia espetacular. Tá com tudo pra brilhar no trabalho e consagrar conquistas gloriosas. Além disso, escorpião, vai se entrosar super bem com seus queridos. No amor, charme e sedução de sobra. A cor é magenta. Palpites quarenta e cinco, nove e doze. Sagitarinho. Ô, sagitária, semana pode começar com pegadinha, então é melhor ficar de antena ligada, hein? Vai precisar se esforçar um pouquinho para espantar as incertezas e lutar pelo que deseja conquistar. O amor faz parte do combo, tá? Mas se você agir com confiança, tudo fica bem. Cordilás, palpites quarenta, treze e quarenta e nove. Capricórnio. Capricórnio, logo após peixes, a simpatia para você ter boa saúde. Olha, Caprica vai esbanjar habilidade e também vai contar com aliados importantes ao seu lado. Novidades a respeito de estudos, finanças e notícias ótimas de gente querida devem chegar e multiplicar a sua alegria. Agora, as maiores emoções devem surgir no amor. A cor é amarelo. Palpites catorze e cinquenta e três e número cinco. Aquário, suas ambições estão abençoadas pela lua, que deixa seu lado batalhador e criativo em destaque. Tem tudo para alcançar conquistas suadas e gloriosas no trabalho. Também são grandes, hein? Há chances de atrair ganhos e melhorias. O amor conta com ótimas vibes. Cor é pink, palpite cinquenta e um, seis e quatorze. Peixes, mudanças estão previstas, mas essas energias astrais vão ser super positivas para você. Então, bora lá, né? Aproveitar para respirar outros ares, porque além de ampliar os seus horizontes, isso pode trazer um dinheirinho extra. Gostou, né, peixes? No amor, dê um chega pra lá na rotina. A cor é branco. Palpites vinte e sessenta e um e quarenta e sete. E agora, para a nossa querida amiga Vera Lúcia e para todo mundo que está precisando, né? Quem é que não gosta de ter boa saúde? Vamos à nossa simpatia. Antes de dormir, durante três noites seguidas, acendo uma vela azul sobre um pires, em sinal de gratidão ao seu anjo da guarda. Ao lado da vela, coloque alguns grãos de arroz. Na manhã seguinte, logo ao acordar, pegue o arroz e jogue para trás em um jardim sem olhar. Reze uma ave maria e peça proteção ao seu anjo. As sobras da vela, você deve jogar no lixo e o pires, depois de lavado, pode ser reutilizado novamente. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte.